Oi, fãs da A, tudo bom com vocês? Gente, olha, se vocês não tiver boa, querida, vocês adificaram. Hoje eu vim aqui pra nós reagir a nome de funerária. Nome de funerária, fubá tem cada um na internet, por amor de Deus. Olha, eu não sei se é verdade o que eu achei na internet, mas se tá na internet é verdade, né? Que nós pagamos a internet pra isso. Nós não pagamos pra ser enganado. Então eu cacei uns nomes aqui que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, cada nome fubá de funerária. Que eu fico pensando, o que que passa na cabeça de uma pessoa pra ela abrir uma funerária, né? O que que ela pensa? Será que ela acorda um dia e fala assim, ai, cansei dessa vida. A partir de agora eu vou fazer caixão, tocar as pessoas lá dentro, socar algodão na boca, no ouvido deles e você é feliz. Né? Eu fico imaginando, gente, se tiver alguém aí que trabalha em funerária, escreve aqui embaixo. O que que aconteceu? Como se foi parar pra ser dona de uma funerária? É a vida que leva a gente pra essas coisas, né? É verdade. Aliás, na minha lápide, vocês podem escrever lá, viu? Aqui já sou uma pessoa sofrida. Sofrida. Aguentou calada e ainda foi simpática. Escreva lá. E a coroa de flor que a turma põe em mim, vocês podem jogar pra trás. O que pegar é o próximo. E beijo, beijo. Ai, queridos pais. Gente, então, vamos reagir aqui aos nomes das funerárias que eu achei na internet. Mas antes de reagir, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Se inscreva, fubá do céu. Não seja jaguara comigo. Tô aqui caçando nome de lugar de guardar de funto. Paga, eu vou fazer vídeo pra vocês. E vocês não vão se inscrever? O que que significa isso? Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai entusar mais vídeo no celular do 6. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos reagir que, ói. Olha essa aqui, ó. Funerária semente. Há 40 anos plantando homem na terra. Crêndio aos pais. Pro menos a semente foi boa, né? Que tem semente ruim, querida. Tem semente ruim aí, ó. E que se plantar na terra, o que brotar não é flor que se cheira. Vai brotar erva daninha. Vai brotar erva venenosa. Vai brotar planta carnívora. Planta faladeira. E planta fofoqueira. Tem semente aqui na vizinhança nossa. Só Deus pra atender. Imagina, você chega pra mulher e fala assim, o que está acontecendo? Você está chorando. Ela fala, ai, meu marido morreu. Mas vocês enterraram? Não, nós plantemos ele. Se nasce outro, né? Daí vai lá a mulher, coitada, chorosa, triste, melindrosa, urinar em cima do enterro do marido. O coveiro fala, meu Deus, minha senhora, o que significa isso? Eu estou adubando o meu marido. Jesus! Olha esse daqui. Agência funerária carneca de carapica. Não. Carneca de caparica. Gente, isso aqui é um trava-língua, não é uma funerária, querida? Ela vê um casal de pessoa bem idosa. Morreu o marido. A mulher está com a chapa frouxa. Vai lá. Não consegue falar o nome da funerária. A hora que ela vai falar, ela gosta de papelereca em cima do balcão. Mas daí está escrito aqui, ó. Na verdade, está escrito num binga. E atrás está escrito lá, ó. Vá fumando que eu te espero. Crê em Deus, pai. Isso aqui é verdade isso, gente do céu. Olha, tem nome de funerária que devia ser pecado, sabia? Devia ser fechado pela prefeitura. Não pode negócio desse. Mas pelo menos ganha um binga, né? Não saiu de tudo ruim. Pagou um caixão, mas igual um binga. Aliás, gente, eu acho que as prefeituras deviam dar caixão de graça. Hoje em dia custa caro até pra morrer. Devia as prefeituras fazer caixão todo mundo. Um caixão igual pra todo mundo, né? Que tem gente que é enterrado num caixão de tábua seca. E o outro é enterrado num caixão que tem até espuma dentro, que é fofinho. Quer dizer, morto sim. Mas com a costa doendo jamais. Devia ser todo mundo enterrado num caixão igual. Pra não ter diferença, imagine? Hoje em dia tem distinção até na hora de morrer. O rico chega lá no céu, na hora que vai passar no portão lá, passa até feliz. São Pedro, olha, tá até acutista bonita, né? O pobre vai enterrado num caixão seco, empurrado na descida com o carrinho, que a turma vai empurrando. Chega lá com a costa tudo doendo, uma dor na escadeira. Um galo na nuca que foi macetando assim, ó. Quer dizer, ele já chega no céu arrebentado. Nem na hora da morte o pobre tem vez. São Pedro fala, tá bom, meu filho. Não, São Pedro, eu tô moído da viagem. Moído. Eu falo, senhor do céu. Vamos pro próximo aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Funerária menos um. Ai, crente aos pais. Imagina atendendo o telefone. Funerária menos um. Ai, G do céu, não é verdade esse negócio. A turma que escreve na internet. Parece o nome de jogo de baralho. Imagina, a vizinha fofoqueira chega cutucando a outra. Você viu? Na família do seu Pedro ali. Menos um. É, que fofoqueira é assim, né? Faz bico e regalo até o zóio. Menos um. Vê o outro. Funerária vá com Deus. Se a pessoa for boa, né, querida? Se ela for boa, ela vai com Deus. Então, se ela não for boa, ela vai pra outro lugar que é muito quente e não é o Nordeste. Mas não pode falar, né? Imagina, vai escrever esse negócio na funerária. Tem que falar que é vá com Deus pra turma colocar o morto ali. Colocar vá com outra coisa, a turma não vai enterrar. E daí o dono da funerária passa fome. Que não adianta, pode morrer 17 pessoas. Se não for com Deus, a turma não enterra ali. Quer dizer, não enterra não, não vela, né? Porque a funerária faz só o velório, querida. Deve ter funerária que enterra também. Porque hoje em dia a coisa não tá fácil. A pessoa tem que dançar, cantar e sapatear pra poder sobreviver. Vamos pro próximo. Funerária, boa viagem. Cobramos só a ida. Graças a Deus, né, querida? Que na vorta, a hora que vir assombrar, vai cobrar a ida? Imagina o morto, liga lá na funerária. Alô, quem fala? Ah, é o seu Pedro Livino. Mas o senhor não morreu semana passada? Morri, mas tô querendo vortar. Quando vocês tão cobrando a vorta, precisa assombrar a casa lá. Urgente. Tão mexendo na minha herança. Ai, credo, isso aqui é mentira, fubá. Não é possível. Ai, ligaram aqui, meu Deus do céu. Será que era funerária? Ai, olha uma ligação de gente. Gente, pelo amor de Deus. Seu telefone fica tocando assim também? Viu? Alô, alô. Oi. Oi, bom. E é senhor Márcio? Não é o Márcio que tá falando. Eu peço desculpas pelo engano, obrigada. Moça, o Márcio tá devendo aí? Pode chamar? É, dívida? Eu peço desculpas então, eu vou excluir o contato, tá bom? Não, mas é que o meu irmão chama Márcio. Ah, Márcio dos Santos? Aham. Isso, é, Tatiane, eu falo da corretora Astromonte em nome da Porto Seguro Seguradora. É sobre o seguro da Porto Seguro. Teria um telefone que eu possa ligar pra falar com ele? Mas ele tá devendo aí? Não, é um convite pra ele. É um convite de seguro. Mentira, vocês estão querendo catar ele pra cobrar. Vocês falam que é convite, a hora que ele atender o telefone vocês vão cobrar. Eu agradeço, bom dia. Ah, e catei, né? Olha! Tchau. Tchau. Vocês viram, gente do céu? Márcio, pelo amor de Deus! Vamos pagar sua conta, eu não aguento mais receber a ligação com seu nome aqui. Se vocês conhecem o Márcio, cobre ele. A não ser que o Márcio tenha aberto a funerária, né, querido? Daí faliu a funerária dele e tá aqui, ó, a nossa situação. Vamos pro próximo aqui. A funerária só falta você estar sorteando esse lindo caixão para participar, basta enviar um SMS com a palavra Tô Dentro. Aliás, quem é da época do SMS já brigou se tá dentro de um desse, né, querida? Crente de os pai, eu... Ai, isso é promoção que se faça? Grupo Moreno Funerária. Gente, isso aqui é nome de grupo de samba, de pagode. Acho que é a hora que chega lá do velório, em vez de rezar Pai Nossa e Ave Maria, querida, estão tudo com pandeiro assim, ó. Chorando e batendo pandeiro assim. Ai, gente, que pecado. Com vocês, Grupo Moreno, você acha que vai entrar um agente funerário ou um grupo de pagode? Vocês estão muito faladeiros demais. Mas isso aqui não é nome de funerária. Funerária Nossa Senhora da Boa Viagem. Se o caixão for bom, né, querido? Porque eu já contei pra vocês lá no começo a história do caixão do pobre ou caixão do rico. É boa viagem se o caixão tiver almofada. Se for um caixão de tábua seca, o morto chega escadeirado no céu. Ele chega lá com os ossos da costa em nada. Quer dizer, é boa viagem pra família que consegue pagar. Funerária princesa. Gente, pelo amor de Deus. Quer dizer que morre a mulher, ela vai poder escolher se ela quer ser enterrada com a roupa da Branca de Neve, com a roupa da Pequena Sereia, com a roupa da Pocahonda, ou com a roupa da Bela Adormecida, que acho que no caso é a que mais combina, né? Funerária do tanque. Gente, por amor de Deus, a mulher brasileira, a dona de casa, já passa a vida inteira lavando roupa. Quando morre, ainda tem que ir pra funerária do tanque. O que que significa isso? Pelo menos se fosse funerária do tanquinho elétrico, funerária de uma máquina de lavar prosdóximo, que é da época do prosdóximo. Um beijo pra zila que vocês vivem. Mas, ai, funerária do tanque. Pelo amor de Deus. A gente morre, a gente quer descansar. Isso aqui deve ser uma parceria da Omo com alguma funerária. Não é possível. Nossa, hoje em dia você não descansa nem a hora que você morre. Você não tem paz mais nem lá no além. Vou ver a próxima. Funerária, paz eterna. Se não for enterrado, é funerário do tanque, né? Porque quem que tem paz lavando roupa? Paz eterna. Se você for pra uma mansão, se você for pra um spa lá no céu, fogo fala aquele negócio que os ricos vai. Aqueles resortes, se chegar no céu, for um resort. Se a pessoa morre, ela descansa. Descansa, que jeito? Aqui eles estão prometendo, querida. Paz eterna. Eu acho que é isso que tem gente que volta a assombrar. Porque a hora que chega lá, vê a situação, não era bem o que pensar. A volta pra trás é que nem Marco Jackson. Lá estão passando mais nervo que passava nervo aqui. Olha, funerária flamboiante. Parece o nome de gente rica, né? Hoje faleceu o senhor flamboiante. É diferente de falar assim, funerária da Silva, dos Pereira. Até São Pedro a hora que chega o morto lá. Olha assim, hum, o senhor flamboiante. Viveu bastante até, né? Entre, por favor. O senhor flamboiante com certeza foi enterrado no caixão que tem a almofadinha. Não chegou descadeirado no céu. Plano de assistência familiar, ornamento. É o nome da funerária. Quer dizer, uma coisa tem que ornar com a outra. Se não tiver ornando, não entra lá. Por exemplo, você chega lá tudo vestido que nem a panca levada ali da breca. Um tênis de cada cor. A hora que você põe o pé na porta da funerária, eles param. Você falou, para aí, meu querido, para aí. Olha essa roupa sua. Não tá ornando com aquele morto. Vorte pra trás, vadio. Quer dizer, até a mulher que vai chorar na beira do caixão. Se ela não estiver bem vestida, não estiver ornando com a decoração do local, ela é puxada pelo cabelo dali e vai chorar com gosto. Vai largar a mão de falsidade. Olha isso aqui, ó. Serra funerária. Aqueles são pessoas que não é enterrado em qualquer lugar. É enterrado lá no alto daquela serra. Daí, por você acender uma vela pro morto, você chega lá quase morto também de subir a serra pra poder acender a vela. A hora que chega lá, você tá no ponto de deitar junto com o morto pra descansar um pouco. É uma funerária que, além de enterrar o morto, ela te ajuda a fazer exercício. Que daí, se você não pagar a funerária, que tem gente que é pra dever, deve até pra funerária, querido. Daí, se você não pagar a funerária, ela impõe você na ladeira da serra pra baixo na hora de voltar. Funerária cana. Gente, pelo amor de Deus, o que que serve uma funerária dessa pinga? Imagine o povo no velório bebendo pinga e vai encharcando, e vai bebendo, e vai encharcando. Daqui a pouco, levanta o morto e fala, dá um golinho aqui pra mim. Não, mentira. Imagina as pessoas caindo por cima do caixão, derrubando o caixão e o morto rolando e caindo vela e grito de gente. A mulher falsa que tava chorando vira bebê também, daí já chora com gosto, que ela lembra dos prantos da vida dela. Todo mundo beudo. Gente, a hora que vai perceber, tá todo mundo rodando em volta do caixão, dançando arrasta-pé. Fazendo um baile na terceira idade, querida. Só assim, ó. Imagine. Funerária giroleta. Isso aqui é nome de cassito, vocês me desculpem. Não combina, fubá. Você chega com o Playstation na sua casa, sua mãe fala, um, você pegou isso, a caguei lá na giroleta. É nome daquelas rodas de virar que tem parque de diversão, querida. Não é nome de funerária, a não ser que ele pegue o morto, põe no caixão e é o caixão que fica virando, né? É o morto que bebia a vida inteira, quando ele deitava na cama, a cama rodava. Quando ele pensa que não, que ele vai descansar, ele deita no caixão, o caixão roda também. Quer dizer, o morto chega no céu vomitando. São Pedro falou, o que aconteceu? Você morreu de congestão? Não, eu morri. Morri de morte natural, mas aí rodaram o meu caixão e cheguei vomitando aqui. Quer dizer, chega no céu já pedindo um remédio pra labirintite. Funerária campo belo. Belo pra quem não tá enterrado lá, né, querida? Se você souber que tá cavocando buraco pro C, o campo não é belo, não. Dá vontade de chegar lá no funerário, colocar as duas mãos na cintura assim que nem um bule. Falar belo pra quem? Senhor, ai, cada nome de funerária. Ai, acabou! Ai, gente, adorei. Quer dizer, adorei fazer um vídeo pro C, mas não é crente aos pais, né, gente? Eu tenho respeito, tem que fazer até o sinal da cruz. Gente, adorei fazer um vídeo hoje. E se vocês conhecem mais nome de funerária, mais coisa de funerária, vocês me marquem lá no Instagram, alguma coisa, que quem sabe eu não façam uma parte de dois. Porque, olha, tá cheio, viu? O povo tá criativo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Traga a gente pro canal, traga a sua vizinha e fala assim, nossa, agora ele tá vasculhando os nomes de funerária lá e a próxima pode ser você. Fala pra ela. Nela vem, você passa a ela se inscrever antes que ela vá. Que depois que ela for, não quero que ela volte se inscrever mais. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. E você esteja dentro do velório. Mentira. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.